Policiais da DIG e Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto apreenderam 16 tijolos de maconha ontem à noite no bairro residencial Palestra. Um homem foi preso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 25 anos é de Arassatuba e estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ele levava o entorpecente em um carro com destino à zona norte da cidade onde os 10 quilos de maconha seriam fornecidos. O homem está preso na carceragem da DIG e aguarda a decisão da Justiça.